Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar batatas assadas com gorgonzola e presunto cru. Essa batata fica deliciosa, fica perfeita para você acompanhar com uma carne e é super simples de fazer. Rapidinho você faz e vai fazer sucesso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de batata, queijo gorgonzola, presunto cru, azeite, alho, sal e pimenta do reino. Eu vou começar dando uma pré-cozida na minha batata. Vou só cozinhar assim por uns 5 minutinhos, só para dar aquela molhecidinha e aí depois ela vai para o forno. Enquanto a minha batata está cozinhando, eu vou picar aqui e dar uma picada no meu presunto cru. E você já aproveita, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vou aproveitar também para fatiar o gorgonzola. E a batata cozinhou aqui por uns 10 minutos no máximo e dá uma olhada, é assim que ela tem que ficar. Ela está dura ainda, está bem firme. Eu coloco o garfo com um pouco de dificuldade. Então beleza, eu vou desligar. E agora eu vou pegar a minha batata e eu vou fatiar ela, mas só até a metade da batata. Não vou chegar até o final, vou fazer várias fatias e a gente vai rechear essas fatias. E agora em cada corte da minha batata eu vou alternar. Em uma eu vou colocar gorgonzola, na outra presunto cru, na outra gorgonzola, presunto cru. Já terminei de rechear minhas batatas. Estou colocando aqui o restinho que sobrou do meu presunto. Vou jogar assim por cima. E agora eu vou encaixar o meu alho nos cantos aqui. Porque esse alho fica delicioso, ele fica molinho e você come junto com a batata, fica incrível. Bom, e agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino, azeite, bastante azeite para não ficar seco. E aí eu tenho aqui um parmesão, não está nos ingredientes, mas eu acho que vale a pena. Então eu vou cobrir com parmesão. Agora eu vou levar para o forno a 220 graus e vou deixar lá uma meia hora. Olha que maravilha que ficou a minha batata. Olha esse alho aqui como ele está molinho, ó. Delícia. Então eu já vou experimentar com a minha batata. Ficou incrível essa batata, está deliciosa. Experimenta aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastanRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!